Vivia escondidinha no porão de um casarão bem antigo uma família de ratos, o pai, seu ratão, a mãe dona ratinha e todos os seus ratinhos filhinhos. Acontece que naquele casarão cheio de ratos havia um gato, um gato, mas que tormento, de noite e de dia era uma correria sem fim, os ratinhos se escondendo em qualquer buraquinho que encontravam, subindo pelas paredes e o gato incansável perseguindo os bichinhos. O senhor ratão marcou então uma assembleia de ratos, era uma reunião para encontrar alguma maneira de se livrar do terrível gato. Depois de muita conversa, várias ideias foram apresentadas. Primeiro, contratar um cachorro para espantar o gato. Segundo, arrumar uma namorada para o bichão. Terceiro, jogar água nele. Porém, nenhuma das ideias parecia muito bura. Por fim, um ratinho chamado Arquimedes deu um salto e gritou, Eureka, achei a solução. Pensem comigo, o gato consegue pegar a gente porque ele é muito silencioso e nós não ouvimos a sua aproximação. Nós precisamos de alguma coisa que nos avise quando o gato estiver por perto. Que tal amarrarmos um sininho no pescoço do gato? Assim, cada vez que ele se aproximar, a gente ouve o som do sino e dá tempo de a gente se esconder. Que ótima ideia! Exclamaram todos os ratos e foi um aplauso geral. Foi então que um velho e sábio rato chamado Esopo, que até aquele momento estava quieto no seu canto, levantou-se e disse, Pode ser uma ótima ideia, um plano inteligente. Mas digam-me uma coisa, quem aqui está disposto a colocar o sino no pescoço do gato? Silêncio absoluto, ninguém respondeu e num instante a sala de reunião ficou vazia. Pois é, falar é fácil, fazer é bem mais difícil em tudo nessa vida que a gente vive, não é? E lá vai a vaca vitória, acabou a nossa história. Quem quiser, que conte outra. anda e e e e e e